Essa história começou em março de 2020. O avanço da pandemia da Covid espalhava medo e incerteza. Preocupado com a minha maninha gêmea, que estava sozinha em Itacuaritinga, fiz a mochila básica e peguei a estrada, com planos de passar duas semanas na minha terrinha. Acabei ficando sete meses sem voltar para casa. Logo nos primeiros dias, eu descobri a serra, seus moradores, seus defensores e seus encantos. Levei um mês para conseguir chegar no famoso mirante da serrinha. Eram tempos de isolamento. Eu tinha que ser o meu próprio guia e a primeira experiência foi caminhando. Olha lá a serra, tapete ninho, cheiro de capim molhado. A terra está fofinha ainda. Choveu a noite toda aqui. Então, o negócio é a gente juntar as informações que a gente conseguiu e tentar chegar lá com segurança. O caminho é lindo. Aí no meio do caminho você encontra um paraíso desses, ó. O Pia já passou por aqui hoje. Ficou mais fácil achar a trilha. Bom, agora eu já estou subindo. E como meu pai me ensinou, a gente sempre tem que pedir licença para os donos aqui da mata, né? Com esses amigos que passaram antes aí, essa trilha hoje está mamão com mel, né? É, estou encontrando mais umas pistas aí. Caraca, olha o truco dessa árvore. Ela é muito, muito antiga. Estão chegando. Olha que coisa mais linda isso. Ah, pisar com o pé direito. Com licença. Tem uma nascente aqui, pelo jeito. Olha, que coisa linda. Chegamos. Olha que lugar incrível, gente. Muito, muito. Vale muito a pena. Depois dessa aventura, a serra virou meu refúgio. E lá conheci outras pessoas que se apaixonaram por esse lugar. É o caso do Tiago, que vive com a família nesse paraíso. Há quanto tempo você mora aqui, Tiago? Três anos. E você trouxe a família? Eu, a família. Tem criança também? Tenho dois. É. Eu tenho uma menina de 12 anos e menino de 5. E como é que foi essa mudança aqui para a serra? Ah, foi bom. Para mim foi bom, né? Porque tem a parte do sossego e a parte um pouco da dificuldade, né? Alguma coisa que acaba assim no momento meio escasso, né? Você tem que se comover, né? Aí é a parte mais ruim. Mas a outra parte é o sossego, né? Da tranquilidade, né? Eu já sempre gostei assim de viver no mato e atrapalhar sempre na roça, né? Para mim, eu acho que foi uma coisa bem boa, cara. E para mim, eu gostei muito. Foi uma experiência produtiva. Você já viu muito bicho aqui? Tem muito bicho ainda na serra? Tem bastante. O que você já viu? Ah, eu já vi onça, puma, oncinha parda, já vi tamanduá, tanto do bandeira quanto do mirim, raposa, lobo-guará, macaca. Aqui na sede, eles vêm comer aqui, na frutalhada aí, que a mata nossa é preservada. Trinta anos, nunca pegou fogo, nada. Então, eles estão sempre ali, né? Quanto tempo você mora aqui na serra? Três anos e meio para quatro, já. O que tem de diferente aqui? O ar é mais puro, mais cegado, mais tranquilo. Não troca mais a vida da cidade por aqui? Não, não, de jeito nenhum. É um paraíso aqui. Para quem encara o desafio, a recompensa é essa aqui, uma das paisagens mais bonitas aqui da região. O incrível é que muita gente da cidade nunca pisou aqui. A Serra do Jabuticabau, ou Serrinha, como a gente chama carinhosamente, para mim foi amor à primeira vista. Logo quando eu comecei a frequentar aqui, a região de Itacoaritinga, eu me encantei com o local, me encantei com essa paisagem e com as possibilidades que ela pode oferecer. Nós coletamos aí andando de bicicleta, a gente coletou várias sementes de paineira rosa. Sementes, né, de outros locais, sementes do bioma, preferencialmente, e espalhamos pela serra quando a gente sai, ou joga de parapente, quando alguém voa, ou então de bicicleta mesmo. A gente sai semeando na época das chuvas, essas sementes que nós coletamos. Existem, por incrível que pareça, existem animais, animais mamíferos, até de grande porte, como a onça parda, a sussuarana. E vira e mexe acontece incêndio na serrinha, na vegetação seca, e essa onça já fugiu, já foi atropelada pelas estradas. Uma vez foi encontrado, nós que encontramos, né, um buraco onde havia filhotes de cachorrinho do mato. Os pais foram carbonizados, os filhotes sobreviveram. Nós levamos para os órgãos ambientais, para cuidar e depois reintroduzir. Como a gente tem uma ONG de proteção animal, o GAMA, Grupo Amigo dos Animais, então a gente acaba tendo uma certa sensibilidade, né? Não só com os animais aqui do perímetro urbano, mas quando acontece esses eventos, né, como essas queimadas, e o que está dentro do nosso alcance, dentro das nossas limitações, a gente faz um resgate e tenta enviar aí para os órgãos ambientais. Muitos animais queimados já foram resgatados e tiveram recuperação, tiveram êxito aí, depois alguns foram até reintroduzidos. Estavam aptos para serem reintroduzidos no habitat natural. Então, o potencial da serra é imensurável, né? Dá para você, um pedal para trilha, trilha de caminhada, trekking, dá para você fazer trilha de jipe, motocross, que o pessoal faz muito. O próprio voo livre, né? Um turismo fotográfico dá para ser realizado. Existe na encosta um lugar chamado Toca do Urubu, que ainda tem um remanescente pingando de uma cachoeira, de uma nascente d'água. Ainda caem alguns fiozinhos d'água, apesar de toda a devastação, da ausência de vegetação, né? Mas ela pode ser recuperada, trabalhada, né? O potencial dela é muito grande. Ela merece ser preservada e ser recuperada. E o que você sente pela serra? Pois é, ela é muito carinha, né? Porque é uma coisa que, em outros lugares, tudo está acabando, né? Você vê aí que tem que fazer no parque nacional para ter alguma coisa. Aqui não, aqui tem uma coisa que já está feita, né? Que já está há muito, muito tempo. Pena que pega fogo para baixo aí, todo ano aí, né? Ainda bem que aqui ainda não pega, mas para baixo, ainda sempre tem um destruidor, né? Caminhando, ou mesmo de carro, vale muito a pena conhecer esse paraíso. A vegetação é originária da Mata Atlântica, com várias espécies de animais silvestres e corredeiras de água que brotam do alto da serra. É o ponto mais alto de Taquaritinga. Faz parte da Serra do Jabuticabau, possuindo cerca de 718 metros de altitude. Uma serra com muitas histórias e uma necessidade permanente de proteção. Fa parte da Serra do Jabuticabau.